Agora vai. Você nunca viu isso na TV. O Alonso tocando percussão com baqueta. E olha o que ele é ruim. Dá uma legal no que ele é ruim. Dá uma baqueta pra mim. Por favor. Eu te dei um CD do Senna. Agora a mão de vaca. É isso aí, rapaziada. Missão cumprida. Fernando Alonso recebeu o trailer do novo filme do Ayrton Senna. Essa foi uma homenagem do Bânico na TV ao tricampeão Ayrton Senna. Até a próxima. Bânico na TV.